Música Sentindo o cheiro de mato Fui criado no sertão Contemplando a natureza Desfrutando das riquezas Nas margens do ribeirão E manhã o nascer do sol Vem brilhando atrás dos montes O cantar dos passarinhos Que voavam de mansinho Enfeitando o horizonte Música Antes do louper da aurora Ali todos reuniam Embaixo do pé de amora Vovô tocava a viola E alegres todos ouviam A noite um presente de Deus Lá no alto aparecia Estrelinhas reluzentes E a lua onipotente Valduras no céu fazia Música Hoje só restam imagens De toda a minha infância Momentos do meu passado E hoje é um trago guardado Nas gavetas da lembrança No peito ficou saudade Na mente recordação Esse meu jeito caipira Que muito tempo me inspira Eu trago de geração Obrigado 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 Obrigada.